A concha da nossa cama Se encontra feia e desportada Reclama da sua ausência Que há muito tempo foi desprezada Meus nervos da flor da pele Já não aceita essa condição Meu bem, volte depressa Liberte meu coração Se entro em nosso quarto Me entristeço e fico Recordo nós dois juntinhos Sem preconceito fazendo tudo A gente tanto rolava Que até a concha ia pro chão Da noite chegava o dia E a gente adormecia Agarradinho sobre o colchão É triste ver nossa coxa arrumadinha Somente o seu perfume nela ficou O resto daquele amazô Seu corpo entre meus braços A distância já pegou Amor Se entro em nosso quarto Me entristeço e me entristeço e fico mudo Recordo nós dois juntinhos Sem preconceito fazendo tudo A gente tanto rolava E a gente tanto rolava O resto daquele amazô O resto daquele amazô Seu corpo entre meus braços A distância já pegou O resto daquele amazô Seu corpo entre meus braços A distância já pegou Aiime cada um O resto daquele amazô O resto daquele amazô O resto daquele amazô Afinalinho que hoje